Música Junto com a CPEX, está acontecendo a Sexta-feira Estadual de Ciência e Tecnologia, promovida pela Secretaria de Estado da Educação. São 55 projetos de instituições de ensino básico de todas as regiões do Estado, como da Escola General José Pinto Sombra, de Lages, que trouxe para o campus da UFSC um pouco dos costumes da Serra Catarinense. Então me explica essa roupa de Galdério? Essa aqui é a pilxa, a roupa do gaúcho, que na nossa região, lá na região serrana, a cultura gaúcha é muito difundida, muito forte. A cultura lá é bem presente, aqui é bom trazer isso para cá, a gente gosta bastante disso, aproveita bastante. Além disso, aprende bastante com o pessoal daqui, aprende muito, é bem bom. Os alunos da Escola Almirante Lamego vieram de Laguna para mostrar um robô construído apenas com lixo tecnológico. É um robô feito à base de lixo eletrônico. Todos os materiais reutilizados, todas as coisas que a gente possa ter em casa para fazer um dispositivo complexo. Unindo os conteúdos das aulas de Física e Geografia, a Escola Dom Felício, da cidade de Irani, meio oeste do Estado, apresenta o projeto de uma casa sustentável. Wagner, me explica por que eu vou querer comprar essa casa. Porque, na verdade, além de ela ser uma casa ecologicamente correta, ela vai te gerar bastante benefícios. Aqui nós temos um sistema que a gente projetou, inovação, que vai movimentar os telhados, de forma que um se encaixe em cima do outro ou um embaixo do outro. Então, você vai conseguir captar a energia do sol durante o dia, vai conseguir ter um armazenamento de energia elétrica, então você vai, na verdade, gerar a sua própria energia na sua própria casa e 100% de energia solar você vai conseguir ocupar. E isso tudo foi inventado por você? Exatamente. Na nossa escola, no projeto do ano passado, ainda, nas matérias de Física, da professora Maristela Pinto, na complementação das aulas de Geografia, onde nós conseguimos tomar um pouquinho mais de ampliamento do nosso conhecimento sobre energia solar, que nos levou a fazer esse projeto aqui. E está aprendendo mais alguma coisa na feira? Estou aprendendo muita coisa, inclusive sobre os sistemas que a gente conseguiu instalar na nossa casinha. Sistema de aquecimento, sistema de placas solares, muitos projetos envolvendo ecossistemas. Então, é uma variedade de coisas que a gente conseguiu captar. A gente vai, com certeza, transmitir para a nossa escola Irani.